Nós nunca andamos a pé, de hornete mil e seis O gás canta na cabeça, moleque loja tá no pé No pulso um time tank, na camisa um jacaré Tem a Dias e a Nike, Polo Play ou Miserkid Fechado com a Ciclone, vai na festa de TV Juliette, Ice, Plasma, Doze, Pini, Pumagite Pra completar o dia de sol, nós tá de Brookfield Guarda-chuva da Umbrella e a Toca da Medusa Rofletico e Jacu da Valente é o naipe do dia de chuva Cotidiano de mil graus, é esse que nós tem Nós nunca andamos a pé, de hornete mil e seis No conforto, o beck, a TV, áudio estilo e cinco, hein? De vez virando pra cima e pra baixo Pra tá no pescoço e no bolso o prato Só bebendo Red Bull, Johnny Walker, doze anos gostado Faz trip e o Romeu doze, Mega, Forfone e Bluetooth Metal Black, Monster Dog, peça de gripe, peça da Laconte Black Jack, Double Shock, quanto kit, nós porta ocle Paulo Ralf, Lauro e vários olejote Black Burn, X-Operre, Paniparina e Sadio Wacken Cotidiano de mil graus, se tem, tem, então olha só Onde nós passa, nós para, nós mexe Nosso bonde só usa Nós nunca andamos a pé Nós nunca andamos a pé Tá bom, 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 tá bom Obrigado.